A Gol de Pão, depois da participação nas regionais pelo interior de São Paulo, este é o primeiro ano participando aqui da APA Central. O objetivo principal é estreitar o relacionamento com o segmento supermercadista. Estamos participando com a nossa linha completa de produtos, dividido em famílias de produtos. Massa doce, massa salgada, salgados, enfim, dividido em todas as linhas por família. Além dos pré-lançamentos, uma linha de folhados, uma linha de produtos prontos para o consumo. Conheça melhor a nossa linha de produtos acessando o nosso site e as redes sociais. Sejam bem-vindos ao Universo Gol de Pão.